Bem-vindos ao Hollywood Macs, o seu canal de notícia e entretenimento. Aproveitando, se inscreva no nosso vídeo e deixe aí o seu like. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje vamos falar aí de Diário de um Vampiro. Essa série aí que foi exibida de 2009 a 2017. Aí com oito temporadas, 171 episódios aí. Vamos embarcar nesse universo de Diário de um Vampiro e falar tudo o que você precisa saber dessa série antes de começar a assistir. Ó do VT! Bom, bem-vindos ao Hollywood Macs. Eu sou o Max e hoje nós vamos falar aí pra vocês da série Diário de um Vampiro. É, nós vamos falar da série que já acabou, mas que seus personagens ainda estão na cabeça dos fãs. Stefan e Damon Salvatore. E Helena Gilbert, esse trio que protagonizou a maior e melhor série de vampiros da história. Diário de um Vampiro e encerrou sua trajetória de sucesso em sua oitava temporada em março de 2017. Mas a história de amor e esse triângulo amoroso permanece nos corações dos fãs da série extraordinária que tinha a sua história basicamente fundada no seguinte contexto. Basicamente, o contexto da história de Diário de um Vampiro começa da seguinte forma. Há alguns meses depois que seus pais são mortos, em um trágico acidente de carro, Helena Gilbert e seu irmão Jeremy tentam aplacar sua dor. Para Helena, que sempre foi popular e envolvida com a escola e amigos, é uma luta a esconder sua tristeza do mundo. Ela se vê atraída por um novo estudante bonitão e misterioso, Stefan, sem saber que o jovem é um vampiro centenário, fazendo o melhor para viver em paz entre os humanos. Seu irmão Damon, porém, é o estereótipo de vampiro, incluindo a violência e a brutalidade. Os irmãos travam a guerra pelas almas de Helena e de todos eles. A pequena cidade de Mystic Falls é assombrada pelas criaturas sobrenaturais. Damon e Stefan vivem uma guerra para conquistar o coração de Helena. A primeira temporada é toda baseada na apresentação dos personagens, ambientado no primeiro ano escolar e na inocência do colegial. Os vampiros ficam nas sombras, poucos sabem de sua existência ainda. É visto como uma lenda na cidade de Mystic Falls. A Diário de um Vampiro é uma série que mais prendeu o público no assunto. A série é uma metamorfose de criatividade. Quando pensamos que já vimos de tudo, vem os roteiristas e nos coloca diante de temas totalmente desconhecidos e jamais vistos em outras produções cinematográficas do gênero. Porque a grande dificuldade mesmo aí, quando escolhe ter vampiro como assunto principal de uma série, é dar ao público novidade sobre o tema, tanto explorado, porque o público já começa a assistir com um certo grau de preconceito, como se fosse assim, pô, já vi tudo sobre vampiro. Então, o grande desafio dessa série foi segurar o público na primeira temporada e nisso os roteiristas deram um show, porque a primeira temporada foi tão boa que o público não aguentava mais esperar por uma segunda temporada que seria lançada. Bom, gente, então, basicamente, a primeira temporada foi de descobertas, surpresas e montagens de uma história consolidada para dar sequência ao sucesso a partir das temporadas seguintes, exigiam dos roteiristas que se chegassem ao ápice de sua criatividade, para dar ao público fatos novos, que prendessem e confirmassem o sucesso da série de vampiros mais vista da TV americana. Bem, essas são as primeiras impressões aí, né, dessa primeira temporada aí de Diário do Vampiro, que foi exibida aí em 2010. Ainda voltaremos mais à frente para falar das impressões da segunda temporada e da sequência às demais. Além do sucesso da primeira temporada, o desafio dos roteiristas aí na segunda temporada é manter esse sucesso. A segunda temporada de Diário do Vampiro estreou aí em 2010. Alô, galera! Bem-vindo à nossa série de resumos sobre a série Diário do Vampiro. Eu sou o Marques. Nós falamos aí da primeira temporada, né, deixamos todos os fatos sobre a primeira temporada, e agora nós voltamos para falar da segunda temporada, de tudo o que vai acontecer aí na segunda temporada. Ah, mas para você que está perdido, né, que assiste muitas séries e não se lembra quando e como se desenrolou a trama da última temporada, que foi a primeira, né, vamos dar uma recapitulada. Na primeira temporada aí, Helena, uma jovem marcada pelo trauma da perda de seus pais, volta para um novo ano escolar. Quando conhece Stefan, o cara perfeito, sonho de todas as meninas da escola. Stefan tem um irmão, Damon, que é um bad boy frenético e inconsequente, que só pensa em si mesmo. Uma série de fatos levaram Helena a descobrir que os irmãos Salvatores eram vampiros. Tudo isso aconteceu quando os irmãos se apaixonaram por uma bela donzela há muitos e muitos anos atrás, chamada Éterim. Acontece que a linda dama era, na verdade, uma vampirona. Aquelas vampironas safadas que adoravam brincar na cama com os Salvatores. Uma longa caçada aos vampiros se instalou e Catarino é supostamente presa, mas salva por uma bruxa que seria sua criada, que a prendeu numa tumba, esperando que alguém um dia a libertasse. E então se passa anos, né? Essa missão seria para Damon libertar sua grande paixão com a ajuda da amiga de Helena, Bonnie, que, por sua vez, é uma bruxa. Damon tenta abrir a tal tumba e, quando entra lá, descobre que Catarina não passou um segundo lá dentro. Fato importante aí, ó. Helena e Catarina são a mesma pessoa. Elas têm a mesma característica física. A física interpreta uma, interpreta a outra. E de tramas, e o final da temporada aí acaba quando o público descobre que Catarina, a vampira, mais sexo de todos os tempos, está de volta no pedaço, está de volta a Mystic Falls. Aí a primeira temporada terminou aí, galera. E assim os fãs foram deixados meses à espera do que seria a volta de Catarina por seriado. Então, a segunda temporada chegou, a hora de descobrir que o que é chegado de Catarina seria uma real tormenta para Mystic Falls. Com sua presença, Stefan começará a mostrar seu lado mais monstruoso, seu lado vampiro. Para lembrar que Damon andou se declarando para Helena no final da temporada anterior. Ou, pelo menos, ele pensou que estava se declarando, né? O que pode causar uma discussão tensa entre os salvatórios. Fica fácil perceber que esse antigo triângulo amoroso ganha mais uma vertente nessa segunda temporada aí da série, né? Nessa segunda temporada, o público vai encontrar vampiros, vai encontrar lubissomes. Essas criaturas serão exploradas na segunda temporada e provavelmente por meio do personagem de Talion, filho do prefeito Lockwood. A primeira temporada é cheia de indícios de que o personagem está passando por uma transformação. E há, inclusive, uma cena onde a lua cheia fica mais um foco junto ao personagem. Quem também volta, contudo, é Bonnie, a bruxinha, que na primeira temporada descobriu seus poderes. Volta agora mais forte e consciente da sua força. A personagem começa a ganhar maior destaque. O Jeremy, Jeremy também, que quase não apareceu na primeira temporada, agora vai ganhar maior destaque nessa segunda temporada. É, essa segunda temporada parece que vão desenhando aí os possíveis astros da série. Aqueles que serão o rosto da série, além do trio, né? Stefan, Helena e Damon. Essa segunda temporada aí da série Diário de O Vampiro foi anunciada para ir ao ar, lá provavelmente em fevereiro de 2010. Entretanto, o primeiro episódio da temporada, da segunda temporada, só foi ao ar em 9 de setembro de 2010. Um atraso que, muito grande para os fãs que estavam ansiosos para essa segunda temporada, né? Essa segunda temporada que gira em torno de Katerine e a maldição do sol e a lua. E a volta de Klaus, a Mystic Falls. Os originais têm um destaque aí no meio da segunda temporada e vai pendurando para a terceira e quarta, diversas outras temporadas seguintes. A segunda temporada, de Diário de um Vampiro, gira em torno da mística figura de Klaus e dos chamados originais. A série começa a explicar o surgimento dos vampiros, como surgiu esses seres que vivem nas sombras. A lenda começa a ser desvendada. Essa segunda temporada se mostra tão importante que podemos dizer que daí derivou, surgiu a série Os Originais. Uma série também de vampiros de enorme sucesso na televisão. A participação dos originais segue em Diário de Vampiro para as temporadas subsequentes. Só por aí já se nota a importância da explosão de criatividades originada a partir da segunda temporada. Porque, como já foi dito, a segunda temporada tinha que vir confirmar o grande sucesso da primeira e a responsabilidade dos roteiristas aumentou devido à boa impressão causada pela primeira temporada da série. Uma série, em essa particularidade, à medida que as temporadas avançam, aumenta a responsabilidade em repetir o sucesso das anteriores, para confirmar uma temporada subsequente. Uma outra característica desta série, que é comum a todas as grandes séries de sucesso, é a quantidade de episódios por temporada. Quando o assunto é série, aquela máxima que diz que quantidade não é qualidade, não se aplica, porque toda série de sucesso tem que ter muito episódio por temporada. E é até uma forma de analisar se uma série será sucesso, porque a grande e esmagadora maioria tem ao menos mais de 20 episódios por temporada. E Diário de um Vampiro não foi diferente. A série tem essa particularidade das grandes séries. Também nesta temporada, o Stephen enfrenta um novo perigo enquanto treina a Caroline. O Stephen vai tentar fazer da Caroline uma vampira consciente. Também nesta temporada, Taylor descobre uma terrível verdade sobre Mason, que sai da série. O Mason sai da série quando é morto. Um final para o personagem que prometia muito na série. Uma hipótese para a saída do Mason é a saída do ator que interpretava. Pois o mesmo ator que interpretava o Mason, na época, ganhou um importante personagem na série Chicago Fire. Ele passou a interpretar o Tenente Kelly Severide, na série do Dick Roof, o que pode ter sido a causa do fim do personagem Mason na segunda temporada. Outro fato marcante na segunda temporada é que Stephen toma medidas drásticas para descobrir os planos de Ketterine. Mas acaba sendo surpreendido quando ela revela o que realmente aconteceu lá no ano de 1864, quando ele então se tornou o vampiro. Dessa forma, é o que o público pode esperar da segunda temporada de Diário de um Vampiro. E nós voltarão para dar sequência nos próximos vídeos, o que acontecerá nas temporadas seguintes dessa série, que é um espetáculo de criatividade e emoção que encantou o mundo inteiro durante oito magníficas temporadas. Temporadas de sucesso que Diário de um Vampiro parecia ter pegado o jeito da coisa. A terceira temporada estreou em 2011 e trouxe aí muita emoção e novidade aí com a chegada de Klaus e a família original. Bem-vindos ao Hollywood Max, eu sou o Max e hoje nós vamos falar aí, né, dando sequência a nossa série de vídeos sobre Diário de um Vampiro. Nós vamos falar aí da terceira temporada de Diário de um Vampiro. É, tudo que aconteceu aí na terceira temporada para você ficar por dentro, você que está acompanhando a série aí. Essa série que acabou em 2017, mas que ainda faz muito sucesso. A terceira temporada da série de televisão Diário de um Vampiro foi oficialmente renovada em 26 de abril de 2011. E começou a ser exibida em 15 de setembro do mesmo ano nos Estados Unidos. A terceira temporada é composta aí por 22 episódios e foca na história de Klaus, sua relação com a sua família e mais sobre aí a família original. A terceira temporada abre porta para saber mais sobre Klaus e a família original e seus motivos para querer Stefan do seu lado. São finalmente revelados aí na terceira temporada. Enquanto Stefan mergulha mais profundamente no seu lado obscuro. Daimo e Helena lutam contra a culpa de estarem se apaixonando cada vez mais. Mesmo quando eles estão trabalhando juntos para trazer Stefan de volta, os fantasmas do passado de Jeremy têm uma poderosa mensagem para lhe dar. Isto sem mencionar o impacto que esses fantasmas estão tendo no relacionamento dele com a bruxinha Bonnie Bennet. Depois do fim do emotivo do relacionamento com Matt e Caroline, ela se apaixona pelo Tyron. E no meio desse amor, Klaus também se apaixona por Caroline. E bagunça, hein? E um novo triângulo amoroso aí começa a se formar. E no meio de tudo isso, Klaus ressuscita seus irmãos Rebeca, né? Elijah e Cole. E fim, que antes estavam em caixões com uma estaca no coração. Entre os caixões está a mãe de Klaus, Esther. Uma das primeiras bruxas que agora tem o objetivo de acabar com seus filhos originais e toda a raça vampírica. Também vocês vão ver aí, nessa terceira temporada, os salvatórios já não são atingidos fisicamente e emocionalmente por Catarina Petrova. Embora Stefano esteja sendo manipulado por Klaus, seu amor luta. É mais forte, né? Seu amor por Helena é mais forte e ele luta, né? No episódio 5, Klaus aí, junto com sua irmã Rebeca, descobre que criar híbridos não é preciso matar Helena pra isso. Mas sim, após a transformação, beber o sangue de Helena. E Matt? Matt acaba se conformando em que sua namorada Caroline Forbes é uma vampira, né? Agora sua ex-namorada, né? E também agora sua ex-namorada Helena Guilt está namorando um vampiro. E sua irmã Vicky morreu como vampira. E sua amiga Bonnie é uma bruxa. E seu amigo Tyler é um lobisomem. É, só sobrou ele de pessoa normal. Ele acaba se conformando nessa temporada. E só sobrou ele aí de normal em toda essa confusão. E no meio disso, né? Tudo aí. Também a terceira temporada. Vamos descobrir aí, né? A marca forte, a presença de Klaus, né? E da paixão de Helena pelo irmão Salvatore Malvado. E a presença maior do poder das bruxas que começam a roubar cenas na série, né? É embora. Espero que tenham aí gostado aí, né? Das nossas informações sobre a terceira temporada, pessoal. Mais pra frente aí, a gente traz em novos vídeos a sequência das outras temporadas. A quarta temporada e as temporadas subsequentes dessa série extraordinária. Que a cada dia conquista mais fãs aí pelo mundo afora. Quem ainda não assistiu, não perca tempo. Porque é super recomendada aí. Diário de um Vampiro. A quarta temporada de Diário de um Vampiro estreou em 2012. E diferente das outras temporadas, ela veio com 23 episódios. Sendo que o normal era 22 episódios. A história aí foi centrada na nova vida de Helena como vampira. Bem-vindos ao Hollywood Max. Eu sou o Max. E hoje nós vamos falar aí da quarta temporada de Diário de um Vampiro. Dando sequência aí aos nossos vídeos sobre essa série extraordinária. Diário de um Vampiro. A quarta temporada de Diário de um Vampiro começa com um conhecimento de que tudo está em transição. Helena enfrenta seu pior pesadelo quando ela acorda depois do acidente e descobre que ela precisa passar pela assustadora transição para se tornar uma vampira ou enfrentar a morte que é certa. Ela desperta na manhã seguinte após o acidente e descobre que seu pior pesadelo se tornou realidade. Ela morreu. Com sangue de vampiro no seu organismo. E agora deve passar pela terrível transição de se tornar uma vampira ou encarar a morte que é certa. Stefan promete a ela que ele e Bonnie vão encontrar uma cura, alguma coisa. Mas Damon está furioso com o irmão por ele ter deixado Helena morrer em primeiro lugar. Bonnie paga o terrível preço por tentar mudar o destino de Helena. Enquanto Damon descobre sua frustração em um ataque de fúria contra o Matt que foi a pessoa que o Stefan salvou. Em um dos seus raros momentos de simpatia Rebeca fica profundamente tomada com a devoção de Helena e Stefan um com o outro. Finalmente, o pastor e o conselho dos fundadores colocam em ação um plano para acabar com os vampiros e com seus apoiadores levando a uma tragédia inesperada. Isso a quarta temporada vai trazer tudo. Nessa quarta temporada, Damon precisará encontrar um novo parceiro de bebida, já que Alaric se foi. Damon é um cara muito solitário e precisa urgentemente de alguém que o acompanhe o seu ritmo de bebidas. Sem contar que o personagem não é muito amigável, então é indesejado na maioria das vezes. Seu único amigo, Alaric, morreu na temporada passada. Jeremy, nessa temporada, parece que se envolverá com uma nova personagem, no caso a April, a filha do pastor que chegará à cidade. Nos primeiros episódios, é uma antiga conhecida dos Gilbert. Seu retorno à Mystic Falls acontece devido às circunstâncias trágicas ainda não reveladas. Já Bonnie encontrará alguém que a influenciará bastante nesse quarto ano da série, talvez sendo um professor universitário. Nessa temporada, vai aparecer um caçador de vampiro, o Conan, que chega a Mystic Falls e surpreenderá nossos heróis com sua habilidade. Eles vão pensar que conseguiram acabar rapidamente com essa nova ameaça, porém serão surpreendidos. A permanência de Cláus aí na cidade também vai depender da chegada desse novo personagem, o caçador. Cláus tem um plano que conhecemos lá pelo terceiro ou quarto episódio da quarta temporada. Um plano em relação ao caçador. Nessa quarta temporada, Caroline acredita que Tyron está morto, pelo ocorrido no final da terceira temporada. Portanto, ao longo do decorrer, a vampira vai descobrir que seu amor está vivo. E vai ficar feliz sim, mas também furiosa com certeza. A série começa a ganhar contornos emocionais a partir dessa temporada. Como no final da terceira temporada, permanecerá aquele pico emotivo que não pode faltar em uma boa série. E que faz diferencial para a série se tornar inesquecível para os fãs. É aquele timing imperceptivo que começa com um episódio tranquilo e no final, sem ao menos perceber, arranca lágrimas do telespectador. E Diário do Vampiro tem essa característica. Ela costuma começar o episódio tranquilo e vai se desenvolvendo e no final emociona o telespectador. Um timing emocional é um ingrediente infalível para uma receita de sucesso de uma série. Esses são os principais acontecimentos que teremos na quarta temporada. E ao longo de tudo, voltaremos para trazer detalhes das outras temporadas subsequentes dessa série que é maravilhosa. A temporada aí de Diário do Vampiro estreou em 2013. Mostrou aí Helena indo para a faculdade com sua amiga Caroline. Mostrou aí a chegada de Silas. Mostrou também a transição de Catherine. E novos segredos aí da família Salvatore. Bem-vindos ao Hollywood Max. Eu sou o Max. E hoje nós vamos falar aí da quinta temporada de Diário de um Vampiro. Dando sequência aí a nossa série de vídeos sobre toda a série Diário de um Vampiro. Estamos aí na quinta temporada. Diário de um Vampiro tem tudo o que uma série precisa para preencher o espaço ali e prender o público do começo ao fim. Romance, drama, suspense, amizade, brigas e muito mistério. No quinto ano da série, ela estreou cheia de novidades e acontecimentos inesperados. A série foi renovada em 2013, quatro episódios antes de terminar a quarta temporada. E estreou em outubro daquele mesmo ano. Só para relembrar, no final da quarta temporada, Silas trancou Stefan dentro de um cofre e o jogou embaixo d'água. Com certeza, o drama que mais marcou o início da quinta temporada foi Stefan afogando, sofrendo alucinações. Um sofrimento que causava calafrios no telespectador. Cada vez mais, o personagem morria afogado e depois voltava à vida. Naquelas alturas, a imortalidade parecia ser uma desgraça, porque a sensação de passar pela morte diversas vezes é insuportável. Mas no final, o Stefan conseguiu ser libertado. Na quinta temporada, o quinto ano da série, mostrou também as meninas aí, Helena e Caroline, indo para a faculdade. É o ano delas na faculdade, o primeiro ano de faculdade. Numa tentativa de ter uma vida normal. Mas é claro que isso não aconteceu e a faculdade também estava cheia de segredos. Como tudo na série, né gente? Então, as meninas, embora tenham tentado fazer a faculdade de uma forma normal, isso foi impossível aí na quinta temporada de Diário de um Vampiro, né? Nesse quinto ano também da série aí, né? Deimo e Helena, o casal aí, né? Deimo e Helena continuaram juntos e felizes. Mas uma revelação aí acabou deixando os dois meio abalados. Por causa da mitologia aí, né? Do Top Game, né? Os Top Game, que significa aí, sósia, né? O clone, né? Que foi muito importante aí, né? Que muito norteou os acontecimentos da quinta temporada, né? Helena descobre que, na verdade, ela e Stefan estão destinados a ficarem juntos. Mas isso não fez ela e Damon se separar, entretanto, causou, né? Uma situação estranha aí entre os dois durante toda a quinta temporada, né? Nesta quinta temporada aí também nós temos aí, né? A Catherine humana, né? A Catherine ficou humana, né? Ganha o seu maior castigo. Ela volta a ser humana. O que pra ela é o fim do mundo, né? Já que está mais frágil e busca Stefan e Damon para se proteger dos seus inimigos. É que diga de passagem, né? Não são poucos, né? Ela tem muitos inimigos e todos aproveitam sua fragilidade humana para se vingar. Mesmo humana, Catherine ainda causou muitos problemas no namoro de Damon e Helena. O pior é que agora, que ela é humana mesmo, Catherine está sofrendo por envelhecer de uma vez, né? Está envelhecendo. E isso acaba com ela, né? É o principal efeito aí colateral da perda da imortalidade, né? Nesta quinta temporada também, a Bonnie, né? A Bonnie aí inicia a quinta temporada, o público vendo Bonnie como alguém que morreu para salvar os amigos. Mesmo ninguém sabendo que ela estava morta. Entretanto, com o passar dos episódios, a história sofreu uma reviravolta, né? E por causa de um feitiço, Bonnie voltou à vida. Só que agora ela era a âncora, né? O ser aí que significava que todo ser sobrenatural que morresse, né? Na série, teria que passar por ela. E logo ela passaria a sofrer a dor daquela pessoa que morria, né? Coitada da Bonnie, hein? Parecia que ela pegava o pato, pagava o pato por tudo que acontecia na série, né? Este foi o preço por sua volta à vida. Aliás, a Bonnie aí, eu acho aí que é a personagem que mais sofreu em todo o decorrer dessa série. Ela sempre sacrificou pelos seus amigos, né? Para fechar aí os acontecimentos aí, né? Ocorrido nesta quinta temporada aí de Diário de um Vampiro, né? Vamos à parte aí, né? Que todo bom roteiro de série tem que ter, né? Toda série fantástica tem que ter, né? E essa não faltou, né? É a morte de um personagem para abalar, né? Todos os outros personagens. E aí, Diário de um Vampiro teve aí, né? Sua morte que abalou o destino dos outros personagens. Desta vez foi o vilão Silas, né? O top, o top in, né? Do Stefan, o clone do Stefan, que deixou de ser imortal e aparentemente, né? Não voltou mais. É, encerra aí na quinta temporada o assunto com a morte aí do Silas, né? Mas a história continua, tá, gente? Ainda existem muitos mistérios nesta quinta temporada com os detalhes sobre a tal Sociedade Agostini, né? Todos sabem aí que o Damon é um integrante aí, né? Dessa sociedade. Mas ainda não descobrimos aí tudo o que significa essa Sociedade Agostini, né? Voltaremos mais adiante aí para falar das temporadas subsequentes deste grande sucesso. A sexta temporada aí de Diário de um Vampiro estreou em 2014 e veio com a notícia não muito boa para os fãs da série. Seria a última da personagem Helena porque a atriz Nina Dobrev anunciou que sairia da série no final daquele ano. Bem-vindos ao Hollywood Max, eu sou o Max e hoje nós vamos dar sequência aí a nossa série de vídeos sobre a série Diário de um Vampiro, né? Estamos aí na sexta temporada, né? A sexta temporada de Diário de um Vampiro foi renovada oficialmente em 13 de fevereiro de 2014 e estreou no dia 2 de outubro daquele mesmo ano, né? No ano seguinte, em 11 de janeiro de 2015 eles anunciaram que a série teria uma sétima temporada já. Todos os títulos dos episódios da temporada 6 são baseados aí em títulos de músicas sendo a maioria do ano de 1994. Nesta temporada, os personagens estão separados sem terem notícia uns dos outros. Helena fica viciada em ervas enfeitiçadas feitas por Luke pois assim ela pode ter ilusões com Damon. Alaric, depois que voltou à vida Stephanie tenta recomeçar uma nova vida com uma nova namorada em um trabalho novo, né? Como mecânico de carros. Jeremy tenta esquecer seu passado com Bonnie, né? Dormindo aí com uma garota diferente a cada noite e se afundando nos vícios. Caroline fica preocupada com a situação de todos incluindo Bonnie e Damon. Enquanto isso, né? Bonnie e Damon vivem em algum tipo de dimensão igual a Mystic Falls situada no passado revivendo aí o mesmo dia aí 10 de maio de 1994 Várias e várias vezes enquanto os dois brigam e discutem cai um jovem de família de bruxos também preso naquele lugar tenta se aproximar dos dois em busca de sua liberdade e voltar para o mundo real. O rapaz nada mais é do que um assassino condenado a ficar preso em seu próprio inferno em um ciclo infinito. Ele matou seus irmãos e assim foi condenado a viver pelo resto da vida por ali. Kai consegue trazer os poderes de Bonnie de volta e diz a ela, né? Que ela é a única que pode tirá-los daquele lugar. Helena depois de tanto sofrer, né? Não aguenta a perda de Damon e pede para Larick controlar sua mente e fazer ela esquecer tudo de bom que ela já fizera ou o amor que ela sentia pelo Damon. Assim, ela continua sua vida seguindo em frente, né? Kai, diz a Damon e Bonnie que eles três poderão sair daquela dimensão caso Bonnie consiga executar aí um feitiço sobre um eclipse solar usando um objeto místico chamado ascendente. Bonnie consegue aí por fim aí enviar Damon de volta para o mundo real sozinho enquanto ela permanece por lá para impedir que Kai fuja pois este é uma ameaça a todos no mundo real. Com a volta de Damon aí para o mundo real Helena fica confusa pois só se lembra dele como sendo aquele monstro que ela já o conhecia, né? E recusa-se a ter as suas memórias de volta. Porém, quando decide que as quer Alaric já não pode mais ajudar pois ele acaba sofrendo um acidente de carro na fronteira de Mystic Falls deixando de ser um vampiro original. No episódio 7 é revelado que Jo a médica da Universidade Ultimore e namorada do Alaric é irmã do Kai. No passado este feriu ela com uma faca no estômago deixando uma cicatriz terrível. No final dessa temporada essa relação dos dois vai causar uma tragédia que abalará os personagens que enfrentarão seus destinos mas isso a gente só vai descobrir lá na sétima temporada lá na próxima temporada. A sexta temporada de Diário de um Vampiro ela vem aí com a desconfiança da produção porque gerou muitas críticas por parte dos fãs que ficaram aí houve um declínio da série devido a quinta temporada porque esperavam muito da quinta temporada e houve um declínio na verdade a expectativa foi maior que os resultados daí a sexta temporada já inicia com a certa desconfiança. Existem séries que oscilam em seu caminho enquanto outras conseguem uma evolução incrível até o seu final. entretanto também acontecem aquelas que sofrem uma grande queda inesperadamente em momentos que ninguém esperava. Talvez o último tipo seja o mais difícil de compreender já que decepciona de uma forma mais atenuada quando algo melhor é esperado. Diário de um Vampiro infelizmente seguiu tal caminho começando com uma temporada bem determinada mais recheada de romance os anos dois e três e logo surpreenderam pela chegada de nomes enigmáticos e o crescimento de vilões como Klaus Elijah e Rebeca logo Helena Stefano e Deimo se mostraram personagens crescentes com mudanças em relacionamentos e comportamentos entretanto foi no momento que a série deveria apresentar ainda mais disso que ela decaiu segundo a crítica como a como a vampira a protagonista se mostrou frágil e tudo acabou decepcionando desde então por causa disso ainda mais com um roteiro que por vezes tem muitos aspectos misturados vilões e vilões diversos na sexta temporada o ano começou com um episódio mostrando alguns dos personagens que estavam lidando com as perdas enquanto outros passavam por uma nova introdução de retorno dos mortos Helena entra em foco nas primeiras cenas em uma conversa com Damon logo entendida que não passam de ilusões causadas por substâncias químicas entretanto tudo tem uma consequência e a sede de sangue da personagem começa a ser abordada através de um descontrole seguido pelo seu luto disfarçado também a raiva de Taylor que retornou como humano logo é também mais um ponto mostrado enquanto isso Stefan tenta levar uma outra vida e a Larick trabalhava em parceria com Caroline buscando uma forma de trazer Bonnie e Damon de volta partindo de tal ponto os dois personagens são mostrados isolados em uma Mystic Falls diferente que ganha mais destaque no segundo episódio desavenças também já começaram a ser trabalhadas assim como atitudes e sentimentos de personagens diversos talvez o início do novo ano da série de TV tenha encontrado até mesmo uma forma de mudança os sentimentos são destaques mas com abordagem em temas diferentes frustrações existem principalmente através de Caroline enquanto Stefan tenta seguir uma vida normal comum em busca de caminhos diferentes ele está tentando romper ligações com o passado incluindo laços com Helena mas não é algo tão fácil de acontecer a sexta temporada vem aí com a crítica carregando a crítica e a responsabilidade que aconteceu na quinta temporada quando se esperava mais do que foi previsto mas a sexta temporada deixa um final espetacular um pico emocional daqueles que eu considero às vezes o melhor da série o pico emocional quando chegar no final dessa sexta temporada enquanto isso nas portas do protagonismo a Larick aceita apagar as memórias de Helena com o objetivo de que ela pare de sofrer por bem já o outro lado o irmão Salvatore mais velho passa os tempos com uma otimista Bonnie em busca de sair do local mas também descobrindo a presença de alguém cuja identidade ainda é um mistério Kai ainda é um mistério não se sabe se ele vai ser um vilão ou até mesmo um mocinho na série ainda o fato é que nesta temporada a série tenta recuperar um pouco do seu álgido da segunda e terceira temporada mas parece dar uma parada o que é totalmente compreensivo visto que já falamos o turbilhão de criatividade que foi mostrado pelos roteiristas nessas temporadas que antecederam o fato que mesmo perdendo aquela acessão contínua do início a série continua muito boa e está longe de cair na monotonia vale a pena conferir a sétima temporada de Diário de um Vampiro estreou no ano de 2015 e foi a primeira da série sem a protagonista Helena e sem a Nina Dobrev no elenco principal da série a Helena apenas foi citada na série várias vezes na sétima temporada bem-vindos ao Hollywood Max eu sou o Max e hoje nós vamos dar sequência a nossa série Diário de um Vampiro hoje nós vamos falar da sétima temporada de Diário de um Vampiro a sexta temporada quem se lembra terminou pura emoção Helena com um feitiço que a liga a Bonnie onde as duas não podem viver ao mesmo tempo a despedida da personagem foi o top emocional da série segundo muitos fãs foi realmente muito bonito a despedida de Helena a Helena naquele sono profundo como já dissemos Diário de um Vampiro é uma daquelas séries que aproveitam muito do pico emocional justamente aí é um dos grandes talvez o grande diferencial dessa série na sétima temporada o elenco volta sem a atriz Nina Dobrev do elenco principal Nina Dobrev é uma atriz canadense de origem búlgara que nasceu em 9 de janeiro de 1989 e ficou mundialmente conhecida ao interpretar esse personagem maravilhoso a protagonista Helena de Diário de um Vampiro a saída da Nina Dobrev aconteceu da série para que ela buscasse outras oportunidades segundo ela outras oportunidades fora de Diário de um Vampiro ela não apareceu em muitos trabalhos desde que a série acabou mas ela teve alguns papéis notáveis desde então ela volta em seu papel de Helena no episódio final da série a gente já vai adiantando para vocês ela volta no final da série só para fazer o finalzinho a sétima temporada inicia então sem a Helena todos escrevem em um diário os acontecimentos para que quando ela voltar à vida pois o feitiço que foi colocado diz que assim que Bonnie morrer ela voltaria à vida pois as duas não podem segundo o feitiço viver em um mesmo tempo essa é a questão nessa temporada a ausência da Helena é sentida claramente mas a vida de todos segue em frente Deimos se conforma que esperará muitos anos até reencontrar sua amada embora a ideia de matar Bonnie lhe passe muito pela cabeça mas ele sabe que isso só o faria perder a Helena para sempre Stephanie e Caroline ficam bem juntos nessa temporada eles formam um casal se firmam como um novo casal da série embora apaixonados encontrarão muitos obstáculos que enfrentarão para ficarem juntos é um casal bonito o Stephanie e a Caroline o público da série aprovou e gostou muito os dois realmente combinam tem uma química boa ali em cena e vai impulsionar muito essa temporada para suprir a falta a necessidade constante da presença forte da Helena na série e a série caminha pela sua reta final pode dizer a história já produziu todos os resultados que poderiam surgir até deu origem a uma nova série os originais mas agora parece que os roteiristas caminham para definir o encerramento da série talvez façam uma outra temporada mas provavelmente não passará disso depois de perder a sua protagonista que era o foco principal da história porque realmente a protagonista Helena é o foco de toda a história desde a primeira temporada e agora e agora com a saída da Nina do breve fica um pouco meio assim digamos complicado prosseguir por mais temporada e a história já deu o que tinha que dar também essa temporada várias idas e vindas a história perdeu a sua essência morre revive amaldiçoado enfeitiçado mordido foram várias as reviravoltas para aqueles que achavam que a saída da Helena da série iria melhorar se enganaram achavam que a Helena aprendia muito a história nela ali nela e Damon a temporada estreou em 2016 e foi a última temporada da série Bem vindos ao Hollywood Max eu sou o Max e hoje nós vamos dar aí sequência a nossa série Diário de um Vampiro vamos falar aí da oitava e última temporada de Diário de um Vampiro como já havíamos previsto né na temporada anterior essa seria a última temporada de Diário de um Vampiro né depois de oito anos 171 episódios de Vampiros Lobisomens Bruxas Híbridos Sereias Outro Lado Cura Relacionamentos Complicados Originais Duplicata e Match ainda Humano Diário de um Vampiro chega ao seu fim e nada melhor que uma última temporada que teve como seu grande triunfo a nostalgia seja pela música pelo retorno de antigos personagens ou pelo episódio de estreia e titulado Hello Brother pra quem não se lembra essa é a primeira frase de Damon e Stefan lá no início da série e consequentemente é a última novidades novidades que enriquecem a trama de Diário de um Vampiro nesta temporada finalmente finalmente vemos aí Matt tendo um papel de destaque aquele que permaneceu humano durante toda a série apesar de já ter morrido e voltado centenas de vezes ele e seu pai Peter tem importância fundamental na trama que despede de sua família tornando-se um dos fundadores de Mystic Falls também nessa temporada Damon e Stefan devem juntar forças para salvar o caixão de Helena enquanto isso Caroline e Alaric lidam com os poderes mágicos de suas filhas Josie e Elizabeth o tempo de tela feminino é muito é um fator também que agradou bastante o público nesta temporada nesta oitava temporada além das vilãs iniciais tivemos Caroline e suas lindas filhas Bonnie resolve não aceitar que acontece em sua volta sendo muito mais do que uma mera moça que sempre é utilizada quando os salvatores precisam a Bonnie cresceu muito né ao longo da série e fechou sua participação com estilo neste final da série a trilha sonora de Diário de um Vampiro continua em alto nível acompanhada de dilálogos marcantes sobre a vida e morte a maioria deles protagonizados pelos irmãos salvatores como bela última conversa entre eles Nina Dobrev retorna e também no último episódio da série com suas duas personagens Helena e Catherine apesar de atuar no automático toda a trama do último episódio ainda gira em torno dela e da cidade de Mystic Falls mas nem só Catherine nos brinda com seu retorno cai o bruxo mais odiado retorna na parte final esbanjando carisma é um vilão que o público amou odiar digamos assim só faltou a presença do Klaus para que essa temporada estivesse completa apesar do mesmo ter dado o ar da sua graça por escrito inegável afirmar que Diário de um Vampiro teve seus altos e baixos há oito anos estreou e apesar de pegar carona com o sucesso da saga Crepúsculo na época conseguiu expandir sua mitologia com oito temporadas excelentes a série conseguiu conquistar muitos fãs pelo mundo afora por tudo isso Diário de um Vampiro entrará para a história como a série mais longa e criativa quando se trata de assunto de vampiro que foi o centro de toda a sua trama com um fim fechado mas com alguns personagens com a possibilidade de retorno em futuras para alguns personagens Diário de um Vampiro termina num encontro pós vida querendo emocionar o seu telespectador a morte de Stefan foi bastante sentida e causa dúvidas se o verdadeiro herói da série tinha que morrer o personagem tão amado pelos fãs da série foi morto pelos roteiristas numa tentativa de trazer emoção ao final da série e deu certo quem não derramou uma lágrima ao ver o fim de um de seus personagens preferidos como já fizemos questão de afirmar aqui sempre afirmamos frisamos a série em toda sua trajetória se usou da estratégia do pico emocional que sempre funcionou e o final não poderia ser diferente alguém tinha que morrer para seguir a linha emocional da série no final o inferno foi destruído apenas o pós vida sobreviveu com a esperança de encontrar a tal sonhada paz que todos os personagens almejavam e eram impedidos pelos vilões Caroline foi a única que permaneceu vampira é um leque de possibilidades foi aberto para a mesma já que montou uma escola para crianças sobrenaturais o Instituto Salvatore que tem a ajuda de Klaus já que a filha mesmo é híbrida provavelmente vai fazer participação em outros né os originais e talvez em Legacy né que também foi derivada aí né de diário de um vampiro só por aí já se tem uma ideia da importância do sucesso dessa série né pois terminou na oitava temporada mas deixou seus frutos né através de seus spin-offs originais e legas apelando para a emoção ao trazer Nina do breve de volta escrevendo em seu diário uma cena que remete demais né a primeira temporada diário de um vampiro se encerra trazendo todos os seus personagens de volta até aqueles que não imaginávamos que viria né definitivamente é doloroso dizer adeus uma das séries que mexeu tanto com a emoção do público né durante seus inúmeros picos emotivos que foi o carro-chefe da trama tornando-a inesquecível e inigualável mesmo quando os vilões eram implacáveis ainda arrancava uma lágrima de compaixão do teu telespectador certamente por tudo isso o diário de um vampiro ficará aí nos corações dos fãs por muitos e muitos anos é isso que nós tínhamos para falar no vídeo de hoje se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo oi 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 E aí